Vou começar por uma coisa. O Answer Mechanism, tu já não te vais lembrar, mas eu trabalho como entrevistador há 14 anos e em 2005 houve uma pequena entrevista que vocês fizeram na Semana da Juventude para Lisboa, para a Semana da Juventude da Câmara Municipal de Lisboa e foi a minha primeira entrevista de sempre. De música, de música foi. Bem, altamente, portanto, assim, dedicada. Foram vocês, 150 capas por segundo. Portanto, uma coisa mal se vê, existe ainda no YouTube. A sério? Tem que ver isso. Internet old school. Tinhas que fazer stream na altura, não estava no YouTube. Tinhas que fazer stream e clicar e esperar que aquilo não caísse. Pronto, e 150 capas, mas uma qualidade logo imediata. Comecei com a voz alta. Portanto, comecei aí. E esta é a última, por exemplo. Adeus, o meu trabalho está feito. Boa. Boa. Achas que vai haver, vou ser chiqui, achas que vai haver sincronicidade neste concerto? Interessante. Eu acho que quando estás, quando és autêntico no que fazes, eu imagino que vocês sejam altamente autênticos no que fazem, que são piratas. Sim. Há sincronicidade, ou seja, entras num flow. Num flow significa que há menos esforço. Parece que as coisas acontecem como que por magia. E nesse aspecto este disco acabou por ser um resultado disso. Nós tivemos dois anos a produzir um álbum e quando recebemos este convite decidimos meter esse álbum no lixo e dizer para nós mesmos, man, bora compor para o life. Tivemos três meses com uma equipe de Red Mojo, com um produtor que está ali, aquele puto que está ali de branco em pé, acabou de chegar, o Stigl. Um gênio da música mesmo. E tivemos a renovar, eu acho que a palavra rebirth, renascimento, é muito forte. Temos um novo vocalista, o Rick Wolf, e lá está uma vez mais a sincronicidade. Portanto, tudo o que tu conhecias de Blastid, mata. Para que se renascha um novo ser. Ok, muito bem. Ok, certo. Eu estou exausto, portanto, não consigo fazer follow-up. Esse renascimento passa por, por exemplo, elementos cénicos também. Vocês vão ter uma coisa nova cénica. Descobrimos um estilista da demo-baza, vamos usar os fatos deles, mas queremos fazer esse som e cada vez mais som. Eu acho que os nossos fatos estão muito loucos. O gajo é bom. Vamos também ver-nos livres de alguma carga que tínhamos cénica. Uma coisa mais crua. Mas está lá, ela está lá, não sei, olha, diz-me tu no fim o que achaste. Ok, ok, combinado. Tocar às três da manhã é uma coisa que vocês já fizeram? Já, então nós já tocamos até mais tarde, claro, claro. Eu comprei barras, comprei barras de cacau cru. Ainda acabei de comer uma agora, para ver se se acordam um bocado. Qual é o grau de barras de cacau que é preciso para tocar às três da manhã? Três. Três barras de cacau. Pronto, é a recomendação. Mesmo. Ok, pronto, estamos feitos. Acho que é isso. Obrigado. Ok, fiz. Antes de acabar, acho que temos de tocar Man Buns. Achas que conseguimos? Música Ok, ok, ok. Bye, bye. Woo, woo. Aqui nós vamos. Baus! Boa! 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 E aí